Música 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 Vai! 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 Música 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 Agora vocês estão sendo curados hardcore, é só bater que vocês se curam Música 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 Não fica na frente do bagulho dele lá Acabou o anjo, viu, queridão Só avisando, mano Nossa, ele tá tancando o cachorro na pele, olha aí Esse cara tem bolas Eu não tenho essas bolas, não Alguém é ventir? Ninguém é ventir de novo, né? Vocês tão me tirando, né? Como que a gente não tem ventir, mano? Pleno 2020 Não tem um vampirinho Vocês não assistiram Aquele negócio dos vampiros lá? Qual o nome daqueles vampiros de purpurina? É... Algo com... Crepúsculo Crepúsculo Isso Ninguém assistiu Crepúsculo, não Pra ficar o... Que o Biel assistiu Ele tá indo por causa do Crepúsculo Certeza Ele pode até falar que não Mas a verdade é Todo mundo que assistiu e gostou de Crepúsculo Menos do último filme Que o último filme não tem noção nenhuma Que o nego se apaixonou por um bebê Fora isso Ah, não Sai daqui Ok O Faladino tá indo clean Ligou a asa Foi pro próximo Meu garoto Vou ficar só no rio só Demos gasto mana Ople Fala mesmo, Ricardo Fala, fala, fala Olha os dog Olha os dog Cara, ninguém tem nem slow Não, é possível Que que foi esse? A gente não tem Venture A gente não tem slow A gente tem o que? Que que a gente tem? Eu não sei o que a gente tem A gente tem 3 milis Esse que a gente tem 3 milis Isso Vem pra cá, por favor Isso Né? Então com vocês é Pug? Cara, eu já me sinto Que eu sou amigo dele Tipo, ele é Pug Mas eu sinto que a nossa conexão Já passou dessa, sabe? Eu sinto que a gente Já tem uma Um link Bem Bem legal Então eu já considero que ele é meu amigo Já Te prometi Eu nunca mais vou jogar com ele Mas as amizades as vezes são assim As vezes você faz um amigo Que nem é pra vida inteira As vezes é um amigo momentâneo Digamos que eu viaje pra Austrália As vezes eu posso viajar pra Austrália E fazer um amigo na Austrália Quer dizer que eu vou pra sempre Ser amigo do cara da Austrália? Não Pode ser que seja Mas Bem provável que não Até porque o cara tipo Luta com o Canguru ali Boa time O time tá mandando fino agora Acho que o time entendeu Vocês entenderam o vermelhinho? Isso É só desligar do vermelhinho Que tá bis Nossa, vocês são bis demais, cara Agora a gente tem muita mana Muita mana O que você vai fazer com muita mana, Ricardo? Mesma coisa que eu tava fazendo antes Só que mais a UR no caso, né? Enquanto tem o buff de mana aqui A gente Ninguém tomou Boa time Trash Aduque É muito rio, meu Gente, esse pistola cura tanto, né, meu? Não pula aqui Eu não gosto de quem pula aqui Não gosto Não gosto Eu gosto de... Ah, não, ele vai pro lado lá Não gosto também Não gosto Gostei desse movimento Tipo Nunca sei se eu gostei Mudei de ideia Por que que você pegou isso aí? Tudo bem Você tem o importante que você quer testar A gente tá aqui pra... Nossa, o Stelto tá testando do quanto... Quão rápido ele morre Olha o... Mano, olha esse gulim Cara, isso não é curse, não? Acho que você pode espelar isso aí Gulim, gulim Hum, tomou de novo Não, não fica na frente desse cara Esse cara Então... Você não pode ficar na frente É só não ficar na frente dele E ele... É basicamente isso Eu vou tentar explicar os mecânicos que você falou Falar não pode falar pra... Não posso, Viní Esse eu não posso porque provavelmente foi pro YouTube Mas eu na próxima faço Na próxima faço Porque senão não... Eu vou me foder Estelto usou metamorfose Metamorfose? Ou metamorfose? Metamorfose, né? Metamorfose? Não tem muito sentido metamorfose Alguém tá com robô ali Metamorfose Olha lá, ó É curse isso aí, tá vendo? Boa Acho que... Não sei se foi Gulim ou foi Cloak O Steel tá pegando O Steel tá... O que a gente chama de... Ele está aquecendo Esse cara a gente tem que cancelar o negócio que invoca bichinho Ele vai dar o Collective Soul Tá? Sente só Collective Sims, quero dizer... Aí, cancelou isso aí Tamo novo Acabou, é isso Vocês entenderam a mecânica da batalha Aí ele vai dar um Dispel de Magic Você dispela o negócio de Magic, que é só um Dot E aí ele vai fazer... Depois do Thresh ele faz isso aí Que você tem que desviar Esse cara basicamente faz isso Ele vai fazer o Thresh Dá dano em todo mundo Olha lá, dando em todo mundo, tá vendo? Nyawe A gente vai até que usar um cooldown assim E aí depois desse negócio ele vai dar o... Skidush Tá vendo? E aí você desvia É isso que a gente tem de mecânica pra hoje Acabou, é isso Esse Thresh Se você ficar acima de 40 Jardas, você não toma Então se você é Hunter MM Você não precisa tomar Duir da Balance, você também não toma Você consegue simplesmente desviar da skill E você dá Out Range na skill Você fala assim Uau Ricardo, isso não é roubado? Não Porque a gente respeita o Duir da Balance Aqui a gente pode ficar spamando skill Porque a gente vai resetar o... A mana Né? Então... Pouco importa a nossa mana nesse momento Porque ele vai dar mana pra gente Tô nem... Ó, você faz assim com o ombro, ó Tô nem aí, isso Você tem que desviar disso aqui Eu tava explicando pra vocês Que sai em 4 E você tem que desviar, né? Os talentos que a gente tá usando Ele tá usando 1, 2, 2 O clássico 1, 2, 2 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 O clássico 1, 2, 2 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Eu esqueci de curar o tanque Não tem problema Não tem problema O gulinho tá com o bagulho Não tem problema nenhum A gente... Ih, nem... Não fez diferença Vocês tankam com o cachorro melhor que o tanque Ah não, gulinho Para, não Gulinho Não brinca com o cachorro É igual quando você tá na rua Você não vai brincar Dependendo se o cachorro... Você não vai brincar com o cachorro Que tá tretando Esse é o tipo de cachorro que treta E eu soltei o... Qual o nome disso aqui? O Mange no bichirrado Né? Se fosse bispa dungeon Não, a potase é bispa dungeon É mais porque eu tô testando com o... Qual o nome desse negócio aí do lendário que eu tô falando? Porque eu tenho mais vezes Tá vendo isso aqui? Quando eu diminuo o cooldown E aí eu tenho mais vezes o Hollywood Quando eu solto um Hollywood Então eu solto mais vezes Tem mais chance de procar O... O coisinho Basicamente isso, só o testando Mas ele não proca tanto mais não Eu não sei se ele proca menos que o do Legion Parece que ele proca menos que o do Legion Sendo que na teoria era pro... Procar igual Então... Eu não sei Olha lá, esse jogo aqui também Mas que ele é bacana Ele é bacana Ele dá bala Eu tô gostando... Eu tô gostando dessa combinação desse lendário com isso aí Até que eu tô gostando Eu não achei que ia gostar tanto não Mas eu tô gostando Em questão de... De... De heal constante é bem melhor Você não tem um burst tão uau Mas é bacana E o bom do Priest Role É que o dano da Priest Role é muito maior que do disco O problema é que você tem que... Ai, puta merda O problema da Priest Role é que você tem que parar pra... Não Não, não, não Sai, 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 sai Sai O da Priest Role é que você tem que parar de bater... É... Parar pra bater, né? Cara, corre e despele esses meninos Esses cachorros Se você despele... Mano, quando eles ficam grandes O tanque tem que correr Acabou, não é discutível Eles ficam grandes Eles não brincam em serviço Eles não brincam em serviço Não brinca em serviço Ninguém aqui brinca em serviço Ele dá um dote físico HUGE Ó... Ó o Tiki Meu garoto E mata, isso aqui mata Não é tipo da dano Mata, mata Ele não brinca em serviço Mas quando passa Mata o cachorro pelo amor deus Ah, ele deu... Não puxa mais bicho, espera Porque... Eu estou sem manita Sem manita Boa time! Vamos gastar mano agora no final Só pra dar aquele... Aquele up no momento Né? O Golim tomou uma de graça ali A gente come A gente come só pra acelerar o processo A gente não tem... A gente não tem... A gente não tem... Ventir... O anjo procô... O anjo procô... Ele achou que... Ele ia morrer... Ele vai morrer... Corre... Senhor, corre... Não adianta dar leão renta Você vai morrer de novo Você vai morrer 15 vezes você ficar aí Acho que você não entendeu A ideia desse... Do... Hum, ele tá com 5... Oh, sai daí vai! Sai! Eu vou dar para o infuso em você Corre! Meu garoto! Agora eu senti firmeza É o que eu falei Eu e ele A gente tá numa sincronia Fora quando eu tava conversando Que a culpa foi 100% minha Talvez tipo uns 89% minha 11% De alguém que me perguntou Não vou puxar ele, não, não A gente só puxa quando o negócio é... É... É mais intenso Gulinho Desvia disso aí, vai Gulinho Ele solta um no tanque E um no grupo Um no tanque E um no grupo Tá vendo? O Steal... Isso! O Steal tomou o do tanque, tá vendo? E aí se chamaram... Ah, isso! Ah, ele vai morrer, não É, isso aqui foi um problema... Eu diria que um problema técnico Ah lá, morri uma vez Morri duas vezes Agora sim Boa, Gulinho Boa... Ó, o Gulinho Olha... O Gulinho não tá levando a sério, Danjão 0% de levando a sério Você não vai esperar o Reza ali, né? Ah, bom... Criar vergonha na cara O tanque O tanque Ele falou... Ele pediu desculpa E o tanque falou Relaxa, tudo bem Gosta... Eu falei que esse cara é meu amigo? Eu não falei? Logo no começo eu falei... Ele assim, tipo, mano... Ele entende o que é o beta Não acredito, meu... Peraí, caralho... Eu não tava dentro Peraí, caralho... Peraí, caralho... Peraí, caralho... Eu não tava dentro Peraí, caralho... Toyself Todo mundo destaca aqui pra daí... Ah... Não, Gulinho... Gulinho... Gulinho não Chega, Gulinho... Não quero mais conversa Tô dando mais de controlo, boss Essa... Hummm... O Stel morreu... Stel... Você jogou em Knight Roger? Tinha um boss... Em Knight Hold... Que fazia a mesma coisa... Tá? Have a bite, master! Nossa... I'm running... I'm running... I'm running... Doutro Boa time! Ai eu vou, eu vou tomar Fear Ai eu tô... Agora o lag me ajudou. Agora o lag me ajudou. Agora acho que o lag não contabilizou que eu tava fora. Vou arregaçar nesse ponto. Vai. Olha o dips. Olha o dips. Olha o dips. Cala a boca, velho. Mano, eu bato horrores, mano. Dips. Cara, o gulim, ele gosta de uma mecânica, hein? Gulim, ele é fã de... Tem umas na cara que você toma aí que é... Espera os menininho. Era pra ter se soltado em mim. Tá bom, velho. Opa. Ah, isso que é no F2. Eu falei, por que que é no F2 que não tá lá? Olha o E. Que isso? Ah, eu não vou ficar aqui, porque se vocês me interromperem... É zéu da merda pra mim. Uuuuh, vocês me interromperam, meu garoto. Gostei. Tô sentindo que... Tá vendo que o time tá ficando mais coeso do começo até o final? Eu tô sentindo. A diferença do começo pra agora... Outra coisa. Fora que o gulim, ele toma a mecânica pros outros não tomarem. Tô vendo? Trocou, valeu, né? Ó. Vamos lá, ele falou que ele vai dar... Oh, que time é esse? Olha isso. O que é isso? Ô. Pá, nosso time é tipo... Nosso time é tipo bis. Já chama eles no live, velho. Agora a gente vai apanhar. Tô sentindo que... Lembra dessa mecânica, né? O cara que fez a última vez... A gente passou de primeiro porque o cara fez certinho. Quando você tomar o Kirst, você tem que levar o Kirst... No cadáver dos negros. Vai lá. Vai, vai, vai. Isso, fica no meio. Isso, 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 isso. Ah, cala a boca. Lindo time. Cala a boca. Vocês são bis demais. Eu vou soltar em mim. Não. Ah, tá. Tudo bem, Stel. Fica tranquilo. Ah, você estava com um Angel. Olha o Kair lá no canto. Tem algum DK? Ah. Nossa. Não sabe todo mundo estar aí, né? Parece que eu solto meu cooldown e a vida de ninguém sobe, você viu? Calma aí. O terceiro... Calma. Oi, deu ruim? Mythic Raid, né? De trocar o lado. Achei que isso fosse coisa de Shadowlands. O quê? O quê que é? Calma, eu não estou entendendo. Oi, Lannis. Não. Ele não está entendendo o que o cachorro destrói? Não. Golim. Corre, Stel. Corre, Stel. Corre, 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 corre. Corre. Eu estou matando esse aqui, ó. Esse cara já morreu. O Chador de frente já morreu. Ele está morto. Corre. Nossa. Nossa, eu tomei meio hit. Não foi um hit. Eu tomei meio... Ele abriu a boca e eu morri. Ele vem... Ah! Ah! E aí morri. O terceiro boss? Interrogação. Esse é o segundo boss. Para tu ter o que curar? É verdade. Às vezes é isso mesmo. Ele está querendo que eu cure... Ah, está certo. Olha aqui, gente. Fina. Tá. Eu tenho que meter aqui o de gargouro. Perda. Quando eu passar, vocês passam. Ah, ele já... Ok. Ele já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou. Já passa, 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 passa. O que você tem com um... Ah, não. Não precisava pegar os dois, né? Não, que res. Foi, 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 foi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo... Tudo sob controle. Tudo sob controle. Não. Tudo sob controle. Mais um... Agora eu tô assim. É que quando a gente morre, a gente perde a coisão, entendeu? A gente tem que achar a coisão de novo. Ah, não! Não, para. 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 Ele bolhou? Não, não precisava disso. Não, não precisava disso. Não precisava. Me senti ofendido, Paulo. Não, mas eu me senti ofendido. Aí eu não gostei. Me senti ofendido mesmo. Ofendido. No cachorro? No cachorro? Ele, tipo, agora o lugar é tipo... Ah lá. E cadê a bolha agora? Alô? Eu não tenho anjo. Mano, eu não vou... Querido. Você tá percebendo o quanto de dano dança os cachorros? Você... Ah, corre pra lá que eu te puxo. Vai. Olha. Acabou os debuffs. Nossa, despega. Pelo amor de Deus, despega. Acho que ele não percebeu o quanto de dano dança os cachorros. Tipo, não é curável. Assim, é. Mas é que... Ah, não. O que um Rally Nova faz pra Rally? Vai fazer a mesma coisa que o Pachero. Dá dano e quando a pessoa bate na pessoa que eu dei dano, ele fica curando. Não, querido. Você não correu quando você... Você tem que correr quando você tem, tipo, dois. Eu tô falando esse cachorroso? Não dá. Esse cachorroso não dá. Que o Rally Fire... Ele tá fazendo... Que o Rally Fire castado do primeiro boss. Pode ser no Ricardo de Affliction. Ah, aquela. Mas tá falando do Zero também? Tipo, igual do... Pichinho. Usa Shadow Meld. Olha lá. Um. Ele não vai correr. Dois. É pra correr. Boa, time. Ligou o terceiro ainda. Mas tá bom. Isso, agora eu tenho que dar de novo. Perfeito. Um. Tá bom. Um tá bom. Pode deixar. Aí, tá bom. Dá pra deixar a notícia que para umas mecânicas de boss da Hyde tem várias. É tipo o Vanish. Dependendo da... Dependendo da... De como funciona a sala do boss ou etc. É... Funciona como Vanish. Mas depende. Tô dando 1.3 de cara de Farmage e chegou a 2 no Frost. Tô muito ruim. Mas tá falando no Pre-Pet ou no Shadowlands, querido? Que... O que eu te falei era do Shadowlands. Não do Pre-Pet. Por isso que eu tô... Eu te digo. É... É importante saber a diferença entre o Pre-Pet e a... Às vezes você só não... Para o Pre-Pet, às vezes você só não tem o equipamento para bater no... Nessa expansão aí. Qual é o nome dela? O... 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 O BFA. Mas... O que eu disse pra você e aquelas coisas são do... Shadowlands. Shadowlands. É tipo o negócio do Paladino Retribuxo que eu falei ontem. Aquele macro que todo Paladino Retribuxo vai ter que ter. Aquilo é do Shadowlands. Aquele macro não serve pra nada no... No... No BFA. Não existe. Não existe. Não existe. Por acaso eu tenho que pegar o vídeo que eu joguei de Retribuxo no YouTube e aí eu coloco o macro lá, né? Mais fácil. Será que dá pra editar o YouTube? Tipo o Danger. Espera, espera, espera. Aí, tô aqui. Eu vou arregaçar esse boss. Em três. Em dois. Morreu! Tem que levar na... Mentira que eu... Ah, velho. Quem pegar esse fantasma tem que levar o fantasma no coisinho, hein? Nesses... Qual o nome disso aqui? O vaso... Nesse receptáculo. Vamos usar receptáculo. Vamos usar receptáculo. Muito bonito. Antes da meia-noite, né? É isso. Antes da meia-noite fazer a baralhava complicada. Antes da meia-noite receptáculo... Ah, então, tipo, eu já tô ficando lá atrás, tá vendo? Tá vendo? Eu queria fazer essa voz, velho. Eu queria fazer voz de zumbi e fantasma. Pronto. Porque zumbi é tipo... Blê! Blê! Fantasma... É bem parecido. Isso aqui tá dando? Dá? Podia tá dando... Eu matei o boss? Foi o meu killing blow? Bala... Aqui, pode matar esses fantasmas. Pode matar tudo. Amarelo, vermelho. Aqui, pode arregaçar. Tipo, eles dão dano, mas pode ficar tranquilo. Que não é tanto mais. Tipo, ele aumentou o dano que dava, mas... Pode dar dano em qualquer bicho. Não importa qual bicho. Todos os bichos têm que morrer. Todos. De preferência, mata os amarelos primeiro. Lá atrás. Ah, o bicho não sai com o fade? Pelo amor de Deus. Olha, eu vi essa bolha. 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 Eu vi essaianeira. O que é isso? Eu vi essa bolha. Gullin, o mecanic taker Vai dar 100% aqui, zenzig, que coordenado né meu Cabeça, 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 cabeça Achei o cara, por que ele apareceu em mim? Olha como eu sou legal Quando nega gente fina né, é outro nível Achei que ia pegar em mim ali tá, não é por nada não mas Eu achei de verdade Eu vi quem é o Demon Hunter né, eu vi isso tá bom Eu vi isso aí, quase mirou em mim Ô Gullin Sua raid precisa de alguém que tome mecânica pra você? Chame Gullin 0800 do Gullin Ele vai tomar todas as suas mecânicas Calma, esqueci do botão, ah tá Mentira Agora quando ele der o negócio vermelho tem que ficar na frente do raio, é igual o boss do Cetralis Tem que dar Soak, eu vou dar Soak nesse lugar aqui onde eu tô, não vai pro lugar onde eu tô, já estou avisando com antecedência Ok É em 66, olha lá Sai da frente, sai da frente, sai da frente, vai tomar, vai tomar, tô vendo que vai tomar, olha lá Gullin The Mechanic Tanker Não, Stel Depois revive o menino ali, coitado Isso 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 A Stata é um pouco chata de ver mesmo Você tem que ver pra onde ela tá mirando, mas ela é um pouco chata mesmo, é assim Saiu de perto, ai, Stel, ai, ai Eu tenho anima que espere Eu tenho anima que espere Ninguém ficou ali, oh, 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 Stel e outro Gullin e Stel Eu estou de olho em vocês dois Essa técnica é do vôlei É o que a gente chama de deixa que eu deixo E eu não quero ela aqui Não tem espaço pra essa técnica aqui no vôlei É uma técnica super famosa do vôlei A bola vem e ai você fala assim, putz, deixa que eu deixo Daí, e ai ninguém, e a bola sempre cai Essa táctica eu não sei do que é Puta, vai em mim Eu vou gostar muito de fazer esse boss no live Muito 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 Ah, vai em mim, olha aí, cachorra Eu vou gostar muito